Olha, católicos se preparam para a Semana Santa, as igrejas reproduzem a Via Sacra que relembra o sofrimento de Jesus a caminho do Calvário. Confira. A Via Sacra da Igreja São Pedro São Paulo, do bairro 13 de Julho, reuniu fiéis católicos que peregrinaram pelo calçadão da Praia Formosa em uma noite de orações e leituras da Palavra de Deus. Jesus, na realidade, morreu para nos salvar. A Via Sacra é um rito praticado pelos católicos como forma de relembrar o trajeto de Jesus antes da sua morte. Sempre praticado na quaresma, o momento também foi a oportunidade para falar da Campanha da Fraternidade 2018, que traz o tema de combate à violência. Lutarmos para que haja mais vida e vida digna, como Jesus veio nos trazer. O clamor suave e em forma de louvor atraiu moradores da região, que lembraram do significado da Páscoa. Que nesse momento de reflexão a gente possa mudar nosso comportamento, nossa maneira de ser, de agir, porque é isso que a igreja que o Brasil está precisando.